22 de fevereiro, dia do último anjo da hierarquia das virtudes. O grande amado Rafael é o coordenador de toda essa hierarquia que nos traz harmonia, que nos traz paz, mas que antes de tudo nos auxilia a curar a nossa alma por dentro, trazendo para fora todas as nossas virtudes, tudo aquilo que vive no Criador e que muitas vezes, em muitas oportunidades, fica guardado dentro de nossos corações, dentro de nossas referências, limitados às vezes pelas crenças, pelas convicções que nos foram entregues quando chegamos aqui neste plano. O anjo do dia é o anjo Mijael, 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 ou pelo vocálico Mijá. Segundo a tradição, a energia e a vibração das letras e dos números compostos nestes símbolos gráficos, trazem o sagrado amor de Deus para elevar e conectar. As pessoas, os seres, favorecem os bons relacionamentos, favorecem a conexão entre diferentes e entre iguais. Quando se fala de Mijael, quando se fala de Mijael, eu me recordo de um tempo bastante distante, quando eu estava me consultando com um senhor, com a sua bengalinha na mão, e contando e criando toda a história de lamentação que eu levei para ele. E lá, no meio da entrevista, no meio da conversa, ele, com seu jeito amistoso, com seu jeito amoroso, olha para mim com aquele olho profundo, aquele olho que investiga a alma e pergunta, meu filho, você sabe quem é o teu maior inimigo? E sem que ele precisasse me dizer alguma coisa, lá dentro eu compreendi as palavras daquele senhor e entendi que o maior inimigo naquele momento, o meu maior inimigo, era eu mesmo. Mijael é esse anjo que nos auxilia a estabelecer um relacionamento, como disse, entre pares, entre diferentes, entre marido e mulher, entre parceiros, companheiros, nos auxilia a ter uma compreensão maior sobre aquilo que está oculto, nas entrelinhas, que é favorecido pela imersão nas energias lunares. Mas ele também favorece um aprofundamento no relacionamento que nós estabelecemos conosco. Quando eu consigo agir através de um respeito próprio, de um autocuidado, de um auto-zelo, de um sistema de auto-preservação bem estabelecido e que eu consiga compartilhar a minha vida, sabendo que as oportunidades serão colocadas de acordo com a minha ação. E se eu permitir, abrindo espaço para a presença do espiritual em minha vida, para que a frequência espiritual possa me motivar, eu certamente obterei tudo aquilo que eu necessito. Nesta frequência, neste amor, é preciso que nós compreendamos que a mão de Deus age através das pessoas que estão no mundo. Às vezes, nós pedimos uma interferência miraculosa de Deus e Ele nos envia pessoas para nos auxiliar. Ele cria, através da sua consciência, situações que facilitam o nosso desenvolvimento mental, espiritual, espiritual, físico, mas, na maioria das vezes, sempre envolvendo outros seres. Porque, neste mundo, o mútuo compartilhamento, a mútua conexão é um caminho de ascensão, é um caminho de harmonia. raramente conquista-se algo sozinho. É preciso, de fato, aprender a compartilhar, compartilhar de si mesmo, abrindo espaço no seu coração, nas suas crenças, naquilo que você tem como valores fundamentais, naquilo que eu tenho como valores fundamentais, a oportunidade de permitir que outras pessoas possam participar dos nossos dias. Não significa permitir uma invasão, mas permitir que outros participem, uma vez que eu tenha feito o filtro interno de saber que, às vezes, eu posso, eu mesmo, estar sendo meu próprio inimigo e, se eu consigo estabelecer um relacionamento comigo de maneira amistosa, eu permito que outras pessoas também possam fazê-lo. E, assim, enquanto eu meditava, a inspiração de Mihael, que veio no dia de ontem, no dia 21, essa gravação está sendo feita no dia 22, a inspiração me diz assim, estamos em um novo tempo. Nesse novo tempo, o espaço ganha novas concepções. A sutileza e a harmonia se manifestam com leveza. A consciência ampliada permite novas experiências para todos aqueles que, por decisão, optam pela vida. A própria humanidade, com sua nova roupagem, expande seu amor e conecta os pares para que juntos cresçam. O momento propicia a grande revelação de quem eu sou, de fato. O tempo renovado é a força da vida, permitindo a conexão com toda a expressão vital que emana do próprio Criador. A luz é a grande vida, que purifica pensamentos e ações. Este novo tempo, este novo momento na eternidade, já é presente em tua vida, assim como é presente na minha. Que nós, conectados, possamos nos abrir para receber esta presença deste novo tempo. e que, com isso, todos nós saibamos, preciosamente, amar a presença de Deus em nossas vidas e que possamos nos relacionar com Ele também. Olhe hoje para o seu par, para o seu parceiro, para a sua parceira. Olhe para as pessoas que estão à sua volta, que estabelecem algum nível de intimidade com você. E não precisa emitir nenhuma palavra, mas em sua consciência, lá dentro. Apenas, mentalize, mi-ar, mi-ar, mi-ar. Esse mi-rael, que é esse Deus caridoso, abrirá espaço em você, para que você possa viver os seus melhores dias. E agora, aprecie as letras, observe, como sempre fazemos aqui, o seu contorno, a sua profundidade. É como, e assim é, elas tivessem vida própria, estes nomes sagrados de Deus. E, uma vez observado, mantenha a conexão, para que possamos fazer juntos Ana Berroá, naturalmente, em português. Rogamos-te, que desates com o poder da grandeza da tua destra as ataduras. Aceita o canto do teu povo, exalta-nos e purifica-nos, ó temido, ó mui poderoso. Rogamos-te, que preserves, como a pupila do olho, os que exigem tua unificação. Abençoa-os, purifica-os, e tua justiça benevolente, continuamente retribui-lhes. Ó poderoso e santo, com abundância de tua bondade, guia tua coletividade. Ó único e exalto, verte-se ao teu povo, a aqueles que se lembram da tua santidade. Aceita as nossas súplicas, e ouve os nossos clamores. Ó tu, que sabe todos os mistérios. Em teu coração, sinta agora, e diga, olhando para a figura, olhando para a imagem, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Ainda observando as letras sagradas, tenha que o Senhor fez conhecer a sua salvação. Manifestou sua justiça à face de todos os povos. Mírael, Senhor, permita-me transmitir a vida. Faz-se que tudo floresça ao meu redor. Põe em mim a boa semente, para que tudo que germinar em mim seja digno do olhar divino. Quero, Senhor, que das minhas trevas, das minhas inconsciências, brote à luz, que tudo seja transparente em minha vida, e que todo o meu empenho seja baseado na fonte do amor. Que eu saiba encontrar as fontes das águas mais profundas, e delas, que eu possa fazê-las jorrar sobre a terra árida dos homens. Que a tua água divina possa emanar, Senhor, para todos os seres em todas as eternidades. Está feito e assim é. Que possamos ter um dia de esplendor, um dia de amor, um dia de vida. Gratidão e até breve. Gratidão e até breve.